Salve galera, Douglas Panettara com mais um vídeo aqui para o canal de The Universe Front the Pain, beleza? Jogão aí, já trouxe o primeiro capítulo aí, tá galera? Tô com o segundo aqui, só finalizei e já iniciei de novo aí, tô com a mesma roupa aqui e tudo mais, que tá frio pra chuchu aqui onde eu tô, tá galera? E vamos iniciar aqui, a gente gravou a gameplay de número 1, mostrei pra vocês como é que funciona e tudo mais aí, e agora galera, a gente vai fazer aqui este motel, tá? Na última, na gameplay número 1, a gente ficou de aqui, tá? Então vamos lá, já vamos iniciar essa jogatina aqui, vamos entrar e ver o que a gente encontra. Chegamos aqui ó, eita pega! E galera, se é a primeira vez que você tá aqui no canal, a gente tem que conversar, essa coisa verde é nojenta. O que é? Esse é um tipo de ovo larval e não está perto de eclodir. Eu acho que... Espera, que ainda não haja nenhuma ameaça, deixe-me ensinar algumas habilidades primeiro. Ei, olha aqui, olha para aquele zumbi. Beleza, tô vendo. Aquele zumbi, ele está deformado e pingando. Um problema difícil, se formos enfrentá-lo, está imóvel. Sem se mover, eu luto cara a cara? É, boa pergunta. Nesse momento você deve aprender a usar silêncio e som como distração. Está vendo aquele armário? Vá e verifique para ver o que pode haver dentro de materiais primas. Há coisas que eu posso mostrar a você como fazer. Você tem certeza? O som de alguém mexendo naquele armário pode ser ouvido pelos zumbis. Tudo bem, fique de olho no zumbi e não deixe ele ver você. Quando você não está ciente desse seu ambiente, algo desse ambiente pode afundar seus dentes em você. Beleza. Se aquele zumbi ouvir um som que você faz, é melhor você se esconder lá. Vá com calma e relaxe. Vá com calma, olhos abertos. Beleza. Faça uma pausa, espere um pouco. Enquanto o zumbi avance em direção aonde espera uma presa fácil, ele seguirá em direção ao armário. Então você terá a chance de se esgueirar e executar um ataque mortal por trás. Beleza, entendi. Como você é inteligente, Morgan, você parece ser um homem experiente. Chama-se a aprender pelas lições da vida da escola da dificuldade. Vem em frente e experimente. Estarei, esperarei aqui por você, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que vir aqui, certo? E abre o armário. O zumbi vai vir a gente, a gente se esconde aqui, certo? Estou escondido. Brown, você também, doido. Beleza, sucesso, tá, galera? Ah, não! Ah, para, mano! Ele me viu, cara. Mancada, tá, galera? Eu fiz tudo certinho, velho. Eu fiz corretamente? Apenas mais ou menos. Você teve mais sorte do que habilidade. A sorte é um amante inconstante. Com probabilidade de mudar a favor do oponente. É, exatamente. Tem um cara grande ali esperando por você. Caraca, outro zumbi. Este aqui coberto de tumores inchados. Acho que você pode matar aquele zumbi primeiro, né? Por quê? Não parece uma ameaça para nós. Você me disse para não perder tempo e eleger em batalhas desnecessárias. É verdade. Mas aquele zumbi forte do outro lado é uma ameaça real para nós progredirmos ainda mais. Retire um, depois o outro. Caso contrário, a mais forte será alertado. Você pode estar lutando contra dois zumbis ao mesmo tempo. Não se engane e enfrente os dois. É verdade. Os zumbis mais fortes podem ser difíceis de se lidar. Gostaria que você experimentasse uma técnica confiável que me serviu bem. Ataque ou mais fraco dos dois. O som da luta será ouvido pelo zumbi mais forte. Você pode ir lá para ficar fora da linha de visão do zumbi e evitar o confronto direto. Uma janela de oportunidade se abre para um ataque pelas costas. Mas é melhor você ter a arma pronta e coragem para uma luta. Se esse ataque não acabar com o zumbi. Você é um gênio. O que você vai fazer enquanto isso? Eu me defendo por mim mesmo. Enquanto nos cobrindo por trás para evitar que ficamos surpresos por zumbis indesejados. Você não precisa se preocupar comigo. Beleza, tá galera? Eu nem vasculhei aquilo ali. Vamos por ali primeiro, agachado. Chegou aqui. A gente executa. O outro viu a gente. A gente agacha aqui e fica esperando por ele. Nossa, mano. Gostei, galera. Ah, se você é novo no canal aqui, galera. Considere deixar o seu likezão aí para fortalecer. Beleza? Deixa eu ver se ele vai voltar, se ele vai virar. Ixi, rapaz. Ele virou. Será que ele vai vir a gente? Não, olha lá. Beleza. Consegui. Beleza! Ah, moleque! Que sucesso, tá galera? Muito bom. Vamos voltar aqui. O carinha não tá. Vamos vasculhar esse... Acho que aqui agora dá para a gente vasculhar, né? Certo. Pega. Acho que não tem mais nada para a gente, né? Por onde a gente tem que ir agora? Ele sumiu daqui, galera. Ele sumiu. Tá. Aqui não tem mais nada para a gente fazer. Vamos por aqui, então. Ali tá fechado. Tá fechado. Por aqui. Eita, pega. Ah, ele ali, ó. Beleza. Oh, quando você chegou aqui, como eu disse, você não precisa se preocupar comigo. Apenas se apresse e termine de pesquisar é nesta área. Deve haver algumas coisas úteis aqui. Devo demorar algum tempo para retirar todos os recursos, né? Ó, então agora tá a vida dele ali. A gente precisa fazer a eliminação daquele carinha ali, ó. Pera, ele vai virar, mano. Não, não faz isso não, doido. Ele vai virar, o zumbi vai ver a gente, ó. Sai daí, sai daí. Aí. Deixa ele virar e a gente acerta ele, né? Quer dar? Ué, ele foi embora. Ih, voltou, 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 voltou. Sai daí, doido. Deixa ele virar. Ele tá vindo pra cá, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, perfeito, 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 perfeito. Toma. Muito bom. Vamos vasculhar, então. Vou pegar esse aqui, ó. Tá, pega tudo. Tem mais zumbi aqui? Eu não tô sentindo. Ah, tem outro zumbi ali, ó. A gente tem que chamar... Deixa eu... Vamos ver como é que a gente faz aqui. Que ele vai ouvir o barulho, né, galera? Ele vai ouvir o barulho. A gente pode se esconder aonde? Ele vai vir por ali. Ele se esconde por aqui, ó. Ó o zumbi vindo. Tá, pega tudo. Fecha. Se esconde aqui, meu irmão. Ah, você vai ficar bem aí, mano. Ele vai ver, mano. O zumbi vai ver ele ali, velho. O zumbi vai ver ele ali. Eu acho que não era aqui pra ele se esconder, não. Valei. O zumbi vai ver. Eu acho que era pra ele ter se escondido. Eita, pega. Olha lá. Ele fez barulho, mano. Vem, vem, vem. Corre, corre, mano. Corre, corre daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Perfeito. Vamos ver onde que a gente encontra. Se o zumbi vai vir por aqui, ó. Cadê o outro zumbi? Olha, ele tá ali. Vamos tentar pegar ele. É, quebrou a arma, mano. Só de que ele matou, hein. Ué, não, não. Ai, quebrou, quebrou. Beleza? Vamos equipar essa arma aqui. Vamos equipar a desmantelar. Não, deixa aqui, ó. Acho que a gente já tá utilizando, né? Não tô vendo o inventário. Pronto, fecha aqui. Já tô com outra arma na mão, certo? Onde que a gente vai vasculhar agora? Vamos vasculhar esse armário aqui, ó. Ah, a gente poderia ter chamado ele pra cá, tá? Esse jogo aqui é uma estratégia danada, hein, velho? Beleza, pega tudo. Tem mais ali o uniforme. E aqui tem mais... Cadê? Tinha outro armário aqui? Não tinha. Vamos pegar esse aqui, ó. De início até que tá fácil, né, galera? Mas depois... Vamos pegar tudo isso aqui, ó. Eita, a mochila já tá ficando cheia, hein? Vamos voltar. Onde a gente vai agora, doido? Droga! Como pode haver o monstro da ninhada aqui? Não admira que haja tantos ovos na sala, né? Nossa, o monstro... O que é isso? Parece muito assustador. Não mexa com isso. Assim que formos encontrados, os ovos inchados eclodirão e tudo que estiver dentro deles atacará. Fuja! Temos que sair daqui o mais rápido possível. É tarde demais! E agora? O que a gente faz? Eu espero aqui. Se apresse. Livre-se desses monstros de ninhada. Mas posso fazer isso? Se você não puder, não podemos fugir quando houver mais insetos. Seja rápido. Ok, eu farei o meu melhor. Tá, o que a gente precisa... Vá e mate o monstro da ninhada. Mas espere, você pode fazer isso sozinho? Os ovos continuarão eclodir. A única esperança é matar a ninhada da mãe. Aquele monstro se apresse. Tá, então vamos lá. Cara, minha vida aqui, velho. Aê, aê, aê! Consegui! Beleza! Esta é uma fuga real. Você conseguiu. Vai ser difícil. Mas você deve ser capaz de sobreviver ao dia do juízo final. Mesmo sozinho. Isso porque eu tive um bom professor. Obrigado pelo seu tratamento da sobrevivência. E eu? Ué, o que há de errado? Você está bem? Eu me sinto tão... Ele vai virar zumbi. Ah, que pena, hein, galera. Caiu. O que aconteceu? Eu não posso morrer aqui. Ué, é eu que caí? Está ficando tarde. Terei que voltar para o refúgio o mais rápido possível. Eu não quero morrer aqui. Eita, pega. Ele está lutando sozinho. Em menor número contra os zumbis de novo. Oh, graças a Deus você acordou. Agora sai daqui ou nós. Você não está em condições de andar. Vou arrastar você para fora daqui. Eu não posso manter esta posição. Nós vamos lá. Agora. Zumbis estão vindo em nossa direção de todos os lugares. Estou sem debalas. Morgan, nós dois podemos. Não. Estou sogrando como um porco preso. Vá se salvar. Saia daqui. Corra. Não olhe para trás. Ih, mano. Ele vai morrer, cara. Será que não tem outra opção? Você vai conseguir. Eu acredito em você. Morgan está morto. Eu. É melhor eu... Ih, ele morreu, mano. Morgan está morto. Caraca, hein, velho. Ele morreu. Eu sinto muito. Caraca, mano. Que mancada, hein. Morgan está... Ah, mano. Mancada, velho. Não gostei, não. Não. Ele era um tutorial, né, Gadra? Morreu. Que droga, hein, velho. Não dá para a gente entrar de... Zumbis definitivamente aparecerão e atacarão no caminho de casa. Apenas continue correndo e não pare. Ignore o cansaço. Esqueça a sede. Quando ao seu lado... Quando ao seu lado atrapalha você. Continue andando. Caraca, já era, hein, mano. Morreu mesmo. Que mancada, hein, velho. Oxi. Olha lá, tem mais zumbi na... Nossa. Encontrado o refúgio. Vamos lá. Ah, eu já pensei que era o negócio do jogo, velho. Salvando. Eu deveria ter... Como isso aconteceu? Eu sozinho de novo. Caraca, eu tenho que aguentar firme e resistir. Eu não posso deixar que esse sacrifício heróico seja em vão. Estou muito cansado hoje. Deixe-me dormir primeiro. Ah, mancada. Do nada o cara caiu e morreu, velho. Não entendi, não. É que ele tinha que dar um fim nele, né? Eu não sobrevivi. Agora a única esperança são essas coordenadas. Eu vou conseguir. Pô, mancada, hein? Por que o cara teve que morrer? Ó, então tem bastante coisa aqui agora pra gente, tá? Pré-visualização do capítulo. Prólogo, né? Que foi o que a gente fez. Ir pra longe. Em menor número, cansado e sozinho. O que dizer de outros sobreviventes? Viu a notícia de um último bastião desafiador? Uma fortaleza humana. Pode ser um desvanecimento e esperança final. Mas como faço para chegar lá? Assiste ou desbloqueie por 99. Esta compra renovará os anúncios que podem aparecer mais adiante neste capítulo. Deixa eu assistir aqui então, tá, galera? Prontinho, galera! Então já liberamos aqui. Agora vamos ver como é que tá as coisas. Aqui as bancadas, leitura. Vamos ver isso aqui, essa bancada. O guia, né? Aqui é o guia, tá? Aqui, escutar droga. Se eu puder dar o fora daqui, posso ser um super estar. Relaxar, tá? Escutar música. Por aqui não tem mais nada. Agora vamos ver essa caixa de frente pra gente curtir o game. Queremos seu feedback. Suprimentos, tá? Recompensa diária. Assiste um vídeo. Recompensa diária, tá? Recompensa diária, beleza? E essa daqui, ó, ainda estou muito animado. Realmente a fortaleza humana está longe. Mas tenho esperança de iluminar o caminho. Eu irei para lá em breve. Tá, ó. Personagem, mapa, arquivos, zumbis, notas, conquistas. Tá? Vamos fechar isso daqui. Então é isso, né, galera? A gente vai ter que... Deixa eu ver aqui. Vamos sair pro mapa. Dia 1. Durabilidade da defesa. Quase inexplicável. Sei lá. Vamos sair aqui do mapa aqui pra gente ver se vai aparecer alguma coisa, galera. Os zumbis estão ativos à noite. É mais seguro ficar em casa. Ah, então não dá pra gente fazer nada aqui. A gente tem... Vamos... Ó, tá de noite, tá? A gente vai ter que esperar amanhecer. Beleza? Então por hora acredito que seja isso, tá, galera? O que a gente vai ter que fazer aqui é a bancada pra gente construir as coisas. Tá? Combate. A gente não tem nada pra produzir. Não é alcançado. Tem que liberar. Aqui a gente vai aprender novas coisas, tá? Estudar fabricação básica. Consome 60 minutos. Estudando. Tá. Beleza. Então, olha aí. A gente conseguiu aí, tá, galera? Nossa. Estudar fabricação básica. Bastão de beisebol, tá? Então, nossa, consome muito tempo. Costura básica. Até aqui. Vamos ver ali. Aprendido. Combate. Usáveis. Vamos ver se a gente consegue aqui que demora 40 minutos. Vamos ver. Estudando. Ah, já foi. Já tá rapidinho, ó. Eu pensei que era um tempo ali, ó. Não é nada. A gente coloca aqui estudar o material necessário. Aí a gente consegue craftar depois, tá? Deixa eu ver aqui. Combate, ó. Estudado, tá? A gente precisa estar estudando esses materiais aqui pra poder estar fabricando eles. Beleza? Aqui pra dormir, né? Dormir de novo. E aqui a gente já fez as missões. Deixa eu ver aqui o nosso inventário. Vou guardar tudo, tá, galera? Eu vou ficar com isso aqui. Que eu vou comer daqui a pouco. E a faca. Eu vou ficar só com essas coisas aqui por enquanto. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo dormir aqui. Alguma coisa do tipo. Relato, mapa. Pra gente gravar aí uma nova gameplay. Deixa eu ver aqui. Dormir. Exausto. Eu preciso dormir. Deixe-me definir um alarme. Dormir até amanhecer. Vamos ver aqui se amanhece. Ah, galera. Zumbis serão loucos à noite. Não saia depois das 18. Ou você pode moer. Preste atenção à parte vermelha do relógio. Significa quanto tempo que leva pra você voltar pra casa. Depois das 18 você será atacado por grupos de zumbis no caminho de casa. Você pode sobreviver se tiver sorte o suficiente. Ah, entendeu, galera? Ó, quando começar a ficar vermelha ali, ó. A coisa vai ficar doida, tá? Vamos ver se agora a gente consegue sair aqui. Beleza? Vamos ver como é que funciona. Ó, então agora a gente consegue sair. Pronto. Então agora tem outros locais aqui, tá? Pesquisa, tempo estimado. Pra gente poder tá indo, tá? Destino. Beleza? Então tem outras áreas aqui pra gente poder tá explorando. Certo? O restante sumiu. Clínica. Caraca, mano. O cara morreu mesmo, doido. Beleza? Mas isso daqui, então, eu vou deixar pra próxima gameplay, tá, galera? Se você gostou aí, pra não ficar muito longo, e se você gostou, deixa aí seu likezão, se você assistiu até aqui, mano. Beleza? Se inscreva, deixa um comentário aí no vídeo sobre o que você achou, que isso é muito importante, relevante aí. Eu vou gravar já... Eu já vou gravar já logo a próxima série, tá, galera? Vou gravar uns cinco capítulos aqui. E eu vejo se vocês estão curtindo. Deixa eu colocar aqui. Ah, isso aqui é pra gente poder tá entrando na base de novo, entendeu? Beleza? Ou saindo da base. A gente não precisa tá indo até a cerca, tá? É, recompensa diária. Vamos ver, vamos assistir uma propaganda aqui pra gente ver o que a gente ganha. E eu finalizo, beleza? Então, olha aí, galera. A gente ganhou os suprimentos. Ué, ele vem pra cá. É a fogueira. Nossa, você viu o barulho do avião, cara? Olha lá, ele... Ah! Caraca, né? Olha que bacana, cara. Gostei disso, hein? Haha, gostei disso daqui. Vamos ver o que a gente conseguiu. Então, voilá. Vamos pegar tudo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar outra. A gente consegue pegar as outras recompensas. Vamos ver as outras recompensas aqui, tá? Então, olha aí. Já estão mandando a recompensa de novo, tá? Agora que eu vi aqui, ó. Fome. Isso aqui é o quê? Humor. Uma sombra prendeu desanimado com energia ecoando a escuridão. Como encontrar a centeira da esperança. Ele tá... Tá iludido. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisa pra ficar com o buchê. E olha aí. Eita, o que é isso aqui? Pão de centeio. O pão dura satisfaz a fome, mas pode afetar o humor negativamente. Grãos estraga com o tempo. Então, ele estraga com o tempo, tá, galera? Vamos chamar aqui o outro suprimento, então, pra gente ver. Prontinho, galera. Eita, mais uma caixa de suprimentos aqui pra gente poder receber. Vamos ver aqui as recompensas. Manda, manda, manda. Aí, recebemos aqui as recompensas. Vamos ver aqui agora, tá, galera? Eita, essa aqui veio os... Tenebrosa, hein, mano? Vamos guardar as coisas aqui. Agora, uma coisa que a gente tem que ver... É, provavelmente vai ter baú pra gente craftar, guardar tudo. Já encheu já, hein, galera? Eu vou comer alguma coisa aqui. Eu vou comer. Deixa eu pegar esse aqui. Será que dá pra comer? Beleza. Ué, por que eu não juntou esse aqui, ó? Não, era pra ter juntado. Tudo bem, não tem problema, não. Vai isso pra lá. Depois a gente faz mais um caixote, tá, galera? Vamos aqui. Pega tudo. Agora sim, tá, galera? Beleza? Então, agora sim, vou finalizando. Ó, oxe, recompensa diária de novo. Ah! Caraca, dá pra gente pegar um monte aqui de recompensas, tá, por dia? Seis, agora que eu fui notar. São seis, tá? Depois você pode assistir novamente. Então, a gente pode estar pegando um monte de recompensas aqui, tá? Guardando. Agora eu vou ver aqui como é que faz pra gente poder estar fazendo um baú. Beleza? Não, não, dorme não. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos clicar aqui. Como é que a gente faz pra produzir um baú? A gente tem que achar um armazém aqui. Tá bom, galera? Então, obrigadão aí pela sua audiência. Considere deixar o seu likezão se assistiu até aqui. Um grande abraço. E fui! Olha lá a posição dele. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí